Às vezes alguém me pergunta assim, Andréia, eu como abacaxi todo dia, a minha dieta é saudável? E na verdade não tem como eu dizer, porque não é um alimento que vai determinar se a sua dieta é saudável ou não. Depende de todo o resto que a pessoa consome durante o dia. Ao mesmo tempo, às vezes alguém me fala assim, Andréia, eu consumo um bombom todo dia, eu como um bombom todo dia, minha dieta é saudável? Minha dieta tá ruim? Eu também não tenho como dizer, porque ao mesmo tempo, da mesma forma, vai depender de todo o resto da alimentação da pessoa. Então, pra uma alimentação ser saudável, ela precisa fornecer tudo o que a gente precisa, em termos de energia, de calorias, em termos de proteínas, de aminoácidos, de lipídios, de ácidos graxos essenciais, de carboidratos, de vitaminas, minerais, fibras, água e fitoquímicos. Então, se a sua dieta tá te fornecendo tudo isso, ela é saudável, mesmo que você coma chocolate todo dia ou mesmo que você coma abacaxi todo dia. Se a sua dieta não está te fornecendo o que você precisa, se está a mais ou se está a menos, aí sim, ela pode, a longo prazo, te trazer algum problema. Então, não vai existir um único alimento mágico que vai determinar se a sua dieta é saudável ou não. Isso é importante, porque às vezes as pessoas veem na televisão ou leem um estudo falando que o azeite faz bem. Aí a pessoa começa a usar azeite o tempo todo, em tudo, e às vezes ela tá consumindo muito mais gordura do que ela precisa. Ou então ela tem uma dieta que não fornece o que ela precisa, ela tem uma dieta hipercalórica, cheia de calorias, calorias vindas de alimentos, com muito carboidrato e já com muita gordura. Então ela come muita pizza, muito hambúrguer, muito alimento frito. E aí não vai adiantar nada colocar azeite em cima, apesar de o azeite ser um alimento que tem propriedades interessantes. Então eu vejo bastante isso acontecendo. Passa na televisão falando, ah, fibra do maracujá, não sei o quê. Aí as pessoas começam a colocar a fibra de maracujá em tudo, sem ajustar o restante da alimentação. Então, a alimentação saudável é aquela que te fornece tudo e que combina com você. Combina com seus valores, combina com seus objetivos, combina com o que você precisa, combina com o que você gosta. Então nem adianta você discutir com a sua vizinha que a sua dieta é melhor que a dela, porque talvez a dela seja muito boa para ela, assim como talvez a sua seja muito boa para você. Outro exemplo, as pessoas me perguntam assim, ah, frango ajuda a ganhar massa muscular? Olha que interessante, você com certeza conhece gente que come frango e que tem uma boa musculatura, mas com certeza você também conhece gente que comeu frango a vida toda e que não tem a musculatura bem desenvolvida. Então esse é um caso típico também, porque para a gente que tem a massa muscular, a gente precisa de um tipo de atividade específica para nós, a gente precisa de uma genética adequada, de uma produção hormonal adequada e a gente precisa também da alimentação adequada, que pode ter ou não frango. Então você conhece talvez gente que nem consome frango e que também tem uma musculatura bem desenvolvida, assim como você deve conhecer gente que toma suplementos proteicos e tem uma musculatura boa e tem gente que toma suplementos proteicos e não tem uma musculatura boa. E tem gente que não toma nada e tem às vezes uma musculatura até melhor do que quem está tomando suplemento. Por quê? Porque, de novo, não tem um alimento único que seja mágico, não vai existir também nenhum suplemento único que seja mágico. Tudo depende de como é sua alimentação na semana, essa alimentação da semana com tudo que tem nela que vai determinar se a sua dieta está ou não adequada para você, para os seus objetivos, para que você tenha muita vitalidade e para que você possa prevenir doenças no futuro. Bom, se você gostou, clique aí nesse sininho de baixo do YouTube, assine o meu canal, porque mesmo que você esteja seguindo, talvez você não receba os vídeos novos se você não apertar o sininho. E no próximo vídeo eu vou começar a discutir as questões relacionadas ao envelhecimento, que é um tema super interessante. Todos nós estamos envelhecendo dia a dia e a gente vai estudar o que nós envelhecemos e o que alimentação tem a ver com isso, tá bom? Então, nos vemos em breve.